Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal Este é o Super Sayajin E este aqui Este aqui é o que supera o Super Sayajin comum, eu admito que é muito poderoso Podemos dizer que a transformação do Super Sayajin faz de tudo E depois E esta Esta transformação supera os poderes do Super Sayajin fase 2